o salve galera beleza aqui do canal arisaldio aí pessoal esse vídeo um vídeo pessoal me perguntou muito nos comentários aí de outros vídeos anterior que eu tinha né os vídeos antigão se compensa é tá ligando alto-falante bom né e só na saída do toca cd né esse aqui é um toca cd da página não tô sem o manual dele aqui mas ele tem quatro saídas de mais ou menos 23 watts ms já fiz vídeo testando quantos de ms ele consegue extrair numa boa qualidade é mais ou menos aí mesmo igual fala o fabricante beleza então aqui eu tenho dois falantes aqui e isso aqui é um do kit 2 via da bravox cs que 800 mais ou menos aí ele suporta é 70 watts rms então já para você ligar um carinha desse com isso aqui você vai ter vai ter uma perca grande né porque isso aqui suporta mais de 70 rms um volume bem alto aí uma ótima qualidade o cd aqui tem ótima qualidade mas ele só vai soltar a potência que ele declara né então você já vai ter uma perca maior e se falando aqui é um falante da da vista vou apagar essa luz aqui é da vista é produzido aqui no brasil né boa é um fabricante de auto peça é um falante de altíssima qualidade né uma hora eu vou fazer um teste aqui uma treta desses dois e dois e esse aqui é bem mais forte do que esse aqui ó e você vai dar para focar aqui e o pessoal também falou você compensa é tá ligando toca cd com os dois falantes de porta mais os dois dois e seis por nove e ligar um módulo mono só possui até que compensa porque esse ele aqui ele vamos aqui rapidão a nossa tanta regulagem chata e já mosquê aqui aqui ó aqui ele tem a saída sub né então com essa outra saída aqui com hpf aqui você faz o corte do dos falantes 6 por 9 de porta então até que vai compensar se você não tiver uma grana ali sobrando compensa vai ficar legal se liga os quatro falantes mas o sub atrás é uma boa economia um bom investimento mas se você tiver na condição né aí compensa você colocar um modo porque pode observar que todos é todos carros ele vem com módulo de som né módulo de som que suporta tocar um sub né já vem com um sub e os dois falantes da porta né ou aí a junta o a força aqui do do toca cd que vai ser ligada no no modo nos motos carros eles vêm tudo com módulo de fio né todos todos quase todos né digamos 99 por cento então eu tava indo até o gol gti tem módulo de som não sei se carro meu que tem aqui dentro aqui não sei agora quero até olhar para ver se tem só alguém tiver só alguém entender desse assunto quiser deixar o comentário aí só para lembrar também que eu vou estar deixando os link aí que quiser tá adquirindo alguns componentes eletrônicos aí tô com um parceria com o mercado livre aí né quiser tá ajudando o canal afiliado aí e esse falantinho aqui é bom eu já uso ele há mais de uns oito anos mais ou menos não queima só saber usar quem quiser tá adquirindo um toque cd pain também voltar deixando o link aí né e eu toca cd ele não distorce e aí Música Música Só pra você ver o diferencial desses toca-cd, né? Você pode ir no volume máximo, ele não vai distorcer o som. Tem uns toca-cd aí de 50 que você compra aí, que eu não sei como é que é, né? Um desse aqui é um pouquinho mais caro, né? Apesar que nem fabrica mais isso aqui. Os fabricantes agora estão todos investindo em multimídia, né? Tem toca-cd novo, da PAN e tal, mas é simples, modelo simples. Mas os caras não compensam, é... Se eles fossem fabricar um toca-cd desse novo aqui, era no mínimo, vou chutar no mínimo uns 1600 conto. No mínimo. Que é o valor de uma multimídia, né? Tem gente que prefere um toca-cd desse do que uma multimídia. Então, pessoal, só pra não ficar o vídeo enrolado, meu, vale a pena e não vale, né? Vai de você, vai do que você quiser fazer. Se você quiser comprar um módulo só pra um sub-off lá atrás e ligar quatro falantinhos no estoque-cd aqui, vai produzir tranquilo. De boa, de qualidade. Se você quiser mais qualidade, você compra um módulozinho de quatro canal. Os quatro falantes de porta, o dois de porta e dois 6x9. Vai te dar uma ótima qualidade. E é isso aí. Não adianta eu falar que vai ficar ruim, que não vai, né? Porque eu já mostrei aqui. É qualidade, viu? Ó. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri